Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para você o treinamento Fórmula Negócio Online. É um método fantástico desenvolvido por Alex Vargas. O Alex é empreendedor digital com mais de 14 anos de experiência em criação de negócios pela internet. Ele é considerado um dos maiores especialistas no marketing digital. Interessante é que ele sempre comenta que depois de ter falhado várias vezes e ter sido enganado, ele desenvolveu um método de criação de negócios pela internet a partir do zero, que é praticamente a prova de falhas. Mas eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre o treinamento Fórmula Negócio Online. Alex, é contigo! Meu nome é Alex Vargas e eu sou hoje um dos maiores especialistas em negócios online e marketing digital. Sou ator também de um dos livros de negócios mais vendidos na Amazon. Já fui notícia nos maiores portais da internet e sou criador do único e completo treinamento Fórmula Negócio Online. O método Fórmula Negócio Online, desde o seu lançamento, está entre os mais vendidos do Brasil. Sempre! O Fórmula Negócio Online é o único método usado por mim e por mais de 50 mil alunos para literalmente mudar de vida. O Fórmula Negócio Online é um treinamento passo a passo, onde você vai aprender como montar o seu negócio online altamente lucrativo, multiplicável e escalável. Do início ao fim, do básico ao avançado, eu te pego pela mão, literalmente, e te levo por todo o processo, desde os primeiros passos até ter tudo pronto, num plano simples de aplicar. Não importa se você é um total iniciante ou se já tem experiência, você vai aprender como montar a partir do zero até os resultados o seu negócio online. O Fórmula Negócio Online é o resultado de centenas de treinamentos profissionais que eu fiz, de milhares de reais investidos em conhecimento e testes, do estudo de centenas de empreendedores online de sucesso, do que funciona e do que não funciona. Eu simplesmente peguei todas as estratégias reais, apliquei para mim, vi o que funciona e o que não funciona. É claro que você precisa saber que o Fórmula Negócio Online não é nenhuma mágica, que você vai acordar amanhã de manhã milionário. Funciona, sim, e muito, para quem aplicar o que eu ensino. O benefício real do Fórmula Negócio Online é criar um negócio sólido, de verdade, que dure, que seja estável. Não é uma tecnicazinha, uma coisinha para ganhar um dinheirinho, não. É um passo a passo para você criar um negócio online de verdade. O Fórmula Negócio Online funciona tão bem, é tão à prova de falhas, porque eu uso a estratégia de estrutura. Essa estrutura usa o conceito de pilares, ou seja, o seu negócio vai ser sustentado por vários pilares. Com isso, a entrada de clientes se multiplica em cada pilar que você aplica. E eu mostro muitos, é claro. Além disso, essa estratégia de estrutura com pilares é altamente replicável. Ou seja, você pode fazer muitas vezes em diferentes mercados, aumentando e aumentando cada vez mais os seus resultados. Além da estratégia de estrutura com pilares, eu coloco junto a minha estratégia de ativos online. Daí, nossa, não tem como dar errado. Olha, depois que você vê a estrutura única do método Fórmula Negócio Online montada, você vai entender claramente que é praticamente impossível não dar certo. Deixa eu te mostrar só um pedacinho do que você vai encontrar dentro do Fórmula Negócio Online. Um treinamento completo com 18 módulos e mais de 250 vídeos inéditos totalmente passo a passo com vários materiais complementares de apoio, onde eu vou desde os passos iniciais até o nível avançado. Você vai aprender e ver na prática, do início ao fim, como criar o seu negócio online altamente lucrativo, multiplicável e escalável. Tudo com passos simples e fáceis de aplicar. Em cada etapa eu explico, então eu mostro exemplos e mostro como fazer na prática. Sempre com exemplos do que está dando certo. Hoje, você vai aprender a iniciar todo o seu negócio online sem investir nada. Usando recursos disponíveis online, deixando para fazer qualquer tipo de investimento, quando o resultado começar a aparecer. Vou te mostrar como criar todo o seu negócio online, levando em conta todas as novidades, tendências, testes de conversão e aplicando desde o início apenas aquilo que realmente funciona e que pode te trazer resultados concretos. Filtrado, só o que funciona. Para você ter uma ideia, somente o módulo 10, que é o módulo de estratégias, são 31 aulas práticas de aplicação imediata. Temos ainda uma parte de multiplicação e escala dos seus negócios, onde você vai ver os seus resultados praticamente multiplicarem mesmo. Também tem a parte de automatização, então quando você aplicar ou você fica só olhando, melhorando, ajustando, para você faturar cada vez mais, que é igual eu faço, ou você multiplica o que você fez em outros projetos para crescer de outras formas em outros projetos. Essa é a parte de escala e de automatização, eu gosto muito, porque cada novo projeto você vai iniciar ele de forma muito rápida, porque você vai usar um pouco do que você já tem no outro para ajudar no próximo. Então é muito legal essa forma. Além disso, todo treinamento é 100% online, isso quer dizer que você vai ter acesso quando e onde quiser. Inclusive o treinamento forma negócio online gera tanto resultado, porque funciona mesmo para aqueles que estão começando do zero, mesmo para quem não tem nem ideia de como começar, mesmo para quem não tem muito tempo para se dedicar agora, mesmo que você nunca tenha criado nem sequer um site antes, ou nem perto disso, é claro, e mesmo que você se sinta que já tentou de tudo. Então assim, se tudo isso faz sentido para você, se você quer fazer parte do nosso grupo de pessoas que tem seus negócios na internet, participar da nossa comunidade exclusiva, ter acesso a todo esse método, clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento forma negócio online. E aí